Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal e hoje mais uma vez iremos estar falando sobre o mercado pago, mais especificamente sobre a função do cartão de crédito e se você gostar desse tipo de vídeo, já quero te pedir que você venha aqui abaixo, deixa o like bem forte aí nesse vídeo se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok pessoal? Lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal, especialmente as terças e quintas-feiras, a partir das 19h, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, nesse vídeo de hoje, venho trazer para vocês o comentário de um dos nossos inscritos aqui no canal, né? Cristiano, salve, salve Cristiano, obrigado aí pelo seu print, né? O Cristiano enviou para a gente aqui um print no e-mail informando a seguinte mensagem aí que o Mercado Pago enviou para eles Vamos lá! Continuamos analisando suas informações para avaliarmos se é possível ativar a função crédito do seu cartão Mercado Pago Como estamos em fase de lançamento, é possível que levamos até 3 meses para te dar notícias a respeito Olha aí pessoal, essa foi a mensagem que o Cristiano recebeu aí no seu e-mail em relação à função crédito do cartão Mercado Pago, né? Segundo informação aí da equipe do Mercado Pago, o mesmo ainda está passando por análise E essa análise aí, galera, que é chata, né? Segundo eles informaram aqui no e-mail, pode demorar até 3 meses, né? Como se não bastasse a lista de espera, né? Que tem muita gente que já está aí em torno de 2, 3, 4 E teve até um inscrito aqui, né? Que falou que já está com 5 meses aí na feira de espera E até o presente momento não obteve nenhum retorno Bom pessoal, e o que eu quero saber de vocês Quem aqui foi notificado com essa mensagem, né? A respeito de ainda estar em análise da função crédito Se você foi notificado com essa mensagem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você foi aprovado também, pode deixar aqui abaixo, né? Qual foi o limite que você recebeu, tanto na função crédito quanto no Mercado Crédito, ok galera? E esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeozinho simples e rápido Mas para mostrar aqui o comentário do nosso inscrito, né? Que não só ele, mas muitos outros, né? Tiveram também o recebimento dessa mensagem, né? Que ainda está em análise, né? Outros receberam, porém, informando que foram negados E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo, tá bom? Um forte abraço em todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!